Voltamos! E gente, olha só, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de você ficar assim com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? Trigolino! É claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, todo mundo lá em casa tem um favorito, viu? O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafer da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Sabe o que é isso? Minha gente, esse é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que o wafer de brigadeiro é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco, viu? Eu aposto que você aí em casa ficou com vontade, não ficou não? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais! E você já sabe, com trigolino nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você! Obrigado, Márcia. 11 horas 29 minutos. O programa da comunidade vai contar neste momento uma história de encontros. Pessoas ligadas pelo sangue, pessoas que foram geradas pelo mesmo pai, mas que infelizmente não se conheciam. Irmãos mesmo. Essa história foi apurada pelos nossos repórteres, os repórteres do programa Agora, que foram acompanhar como é que é para um irmão conhecer os irmãos de sangue pela primeira vez. Uma história também que mostra persistência de quem não desiste de maneira nenhuma de um objetivo. Estou falando de um amazonense, um mecânico, que mora na Venezuela há pelo menos 18 anos e que sabia que tinha irmãos. Sabia que esses irmãos moravam aqui em Manaus e que tinha esse objetivo e não desistiu do objetivo até o momento em que abraçou cada um desses irmãos aqui. É uma história emocionante, sim. Uma história emocionante que traz lições para a gente. O resultado de tudo isso, é claro. A gente vai acompanhar juntos com muita felicidade na tela do programa Agora. Solta aí, diretor. A emoção de encontrar um irmão que nem sabia que existia. Essa é a história de Daniele, Rodrigo e Gabriele. Que é um irmão, né? Não convivi, não tive a infância, não brinquei, assim como meus outros irmãos. Mas não deixa de ter o meu sangue, né? De ser um irmão, talvez uma pessoa que eu possa contar no meu futuro. Gabriele tem 25 anos e quando viu em um jornal a foto do irmão procurando a família do pai, ela se emocionou em saber do interesse do irmão. Foi uma emoção muito grande. Primeiro que o cara é minha cara, a fisionomia é muito parecida. Então, cara, é meu irmão! Ao chegar à casa dos irmãos em Petrópolis, foi de emoção. E o encontro que com certeza marcou a história deles. Cássio chegou a uma semana em Manaus. O objetivo era encontrar um pai, investigador da polícia civil, mas que já havia falecido em 1998. Hoje o coração está emocionado, porque conheceu os novos irmãos. Cássio, que mora na Venezuela há 18 anos, sempre quis saber quem era o seu pai. Natural do Amazonas, Cássio se mudou com a mãe para o Pará e depois Roraima. Um tempo depois, eles foram tentar a vida na Venezuela. Hoje o rapaz trabalha como mecânico no país vizinho. E minha mãe, ela é opiniosa demais. Ela nunca quis que eu conhecesse, mas eu sentia essa falta dentro de mim. Eu sempre dizia para Deus, Deus, antes de eu morrer, eu quero conhecer meus parentes paternos, meu Deus. E hoje, graças a Deus, ele me presenteou com esse momento aqui. Nenhum dos quatro irmãos foi registrado por Roberto de Melo da Silva, que morreu em um acidente há 17 anos no Rio Negro. Até o dia que ele desapareceu, ele esteve na minha casa, me pediu perdão e disse que me amava. E eu disse para ele assim, a resposta que eu falei para ele naquele momento é que esperava que Deus perdoasse ele. Porque naquele momento eu não ia perdoar, por causa dos meus filhos, que eu sabia que um dia meus filhos iam fazer uma faculdade e ia precisar daquele nome. Mas não era eu, não era questão de mim, era o futuro que os filhos que ele tinha me dado. Cássio não chegou a conhecer o pai, mas a alegria de encontrar os irmãos vai trilhar novos caminhos e uma nova página para essa história que ainda tem um longo caminho. Sabe o que é bacana nesse tipo de história? É que a gente acaba conhecendo outras pessoas, outros personagens de uma vida que não é nada fácil. Um, o pai, que sequer registrou os irmãos que foram encontrados pelo Cássio. Não eram registrados pelo pai. E a outra mãe, guerreira, uma mulher de fibra que mesmo sem o apoio do pai, criou os três filhos e encaminhou muito bem na vida. Observe só que são personagens de uma história insistente do Cássio, que queria conhecer os irmãos que ele sabia que existiam, mas não sabia quem eram. E aí a gente passa a conhecer outros personagens como essa mãe. Coloca de novo aí o que disse a mãe para mim, Cristiano Loureiro, que o que ela falou realmente é tocante, né? O que ela falou realmente emociona. Porque nesse momento de encontros aqui, que a gente está mostrando no programa agora, de um irmão que trabalha na Venezuela como mecânico há 18 anos, mas que tinha na cabeça, que tinha no coração a necessidade de conhecer aqueles que estão ligados com ele pelo sangue. Pelo sangue de um pai que morreu, que desapareceu no Rio Negro e que deixou aí os irmãos sequer com o nome dele, né? Não tem o nome, não foram registrados pelo pai, mas que hoje estão ligados pela insistência que esse rapaz teve. E que passou a conhecer, inclusive, uma outra personagem dessa história, que é a mãe desses três irmãos. Uma mulher que criou os filhos sem o apoio do pai e que os encaminhou na vida. Coloca aí o que ela diz, diretora. Até o dia que ele desapareceu, ele esteve na minha casa, me pediu perdão e disse que me amava. E eu disse para ele assim, a resposta que eu falei para ele naquele momento é que esperava que Deus perdoasse ele. Porque naquele momento eu não ia perdoar, por causa dos meus filhos, que eu sabia que um dia meus filhos iam fazer uma faculdade e ia precisar daquele nome, né? Mas não era eu, não era questão de mim, era o futuro, os filhos que ele tinha me dado. Até desapareceu. Olha só, né? Tá aí, bacana a reportagem. 11 horas e 36 minutos. Diretor Ivan Nascimento, quem era que estava pedindo aquele abraço especial, aquele beijo de aniversário? Repete para mim aí, diretor, repete. A dona Eina, dona Eina da Silva, está fazendo aniversário, é lá da Betânia. Eita, beleza, dona Eina, receba aquele abraço apertado, aquele beijo bem gostoso da equipe do programa da comunidade. Aliás, quem mais, diretor? Tinha mais. O Washington do Tancredo Neves também está fazendo aniversário? O Washington lá do Tancredo Neves, a dona Eina da Betânia, todo mundo, nesse momento, Diego, vai receber aquele beijo especial do Carlinhos. Beijo, peixinho, coração explode? Não, hoje. Hoje é beijo bodozinho. Beijo bodozinho do Carlinhos para a dona Eina da Betânia e para o Washington lá do Tancredo Neves. Carlinhos, meu amigo, faça essa gentileza. Um beijo bodozinho para todo mundo. Eita, beleza, sempre bom. 11 horas e 37 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na Ponta Negra de Manaus no primeiro dia em que está valendo a interdição para o banho. É isso mesmo, né, Fred? A gente não vê ninguém aí, rapaz. Não vê ninguém. E ainda bem que não está chovendo. Te prepara que a chuva está chegando. É, Amaral, com essa interdição aqui da Ponta Negra, hoje as placas já foram colocadas por aqui. E aí o banho está proibido aqui na Ponta Negra. Como eu disse, o prefeito Arthur Neto já tinha avisado isso ontem, né, por meio aí do termo de ajustamento de conduta, que é um termo que inclui aí um acordo entre a Prefeitura, Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que é quando o nível do Rio Negro está abaixo de 16 metros de profundidade, é preciso fazer essa interdição aí para a segurança dos banhistas. Mas nós vamos conversar mais sobre esse assunto agora com o Telamon Firmino, que é vice-presidente do Implurbi. Vice-presidente, as pessoas estão se perguntando em casa, está tudo interditado? Somente a área do banho? Se eu quiser praticar esporte na praia, eu posso? Muito bom dia pra você. Bom dia. Na verdade, o banho está proibido, né, está interditado na praia em razão do cumprimento ao TAC, 2013, mas a ideia é que a praia, a parte de areia, continue liberada para que possam atender a necessidades de esportes e outras atividades que quiser fazer. Agora, a Ponta Negra é um lugar muito utilizado pela população amazonense, à noite a gente observa as pessoas, às vezes, ficam aqui tocando violão, fazendo alguma coisa, e como vai funcionar essa fiscalização para, justamente, evitar que as pessoas, né, infligam e entrem na água? O TAC firmou competências, mediante Prefeitura de Manaus, Implurbi, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Então, cada um, nas suas competências, irá atuar no sentido de garantir e salvaguardar a vida das pessoas que talvez tentem burlar essa etapa. Na verdade, é um prazo não muito extenso, né, estima-se aí 45 dias, aproximadamente, para que o rio possa voltar ao nível, uma cota razoável de 17 ou 18 metros para voltar ao banho. Enquanto isso, nós afixamos placas, né, informando da interdição, e, inclusive, será instalado um circuit para evitar o acesso daqueles mais desavisados ou imprudentes. Só uma última perguntinha, a gente sabe que esse tipo de ação, de interdição, é para o bem da sociedade, né, mas aí tem aqui os permissionários, que acabam, às vezes, né, reclamando pouco, porque aí acabou o movimento do pessoal, os voízes, segundo a gente reclamando, principalmente, fim de semana, eles reclamam que não houve um aviso prévio, foi mais ou menos isso que aconteceu, e eles também pedem, de repente, aí, porque eles pagam 1.510 todos os meses, né, para continuar trabalhando aqui, de repente, uma isenção, né, tem previsão de alguma coisa que pode acontecer nesse sentido para melhorar a situação deles também? É, essas questões podem ser dirimidas e resolvidas junto ao Implurbe, porém, a questão da população afeta, né, a população afeta os permissionários, e o prefeito de Manaus, muito sensível a essa questão, já solicitou à Seminf uma análise, um estudo, para verificar a possibilidade de instalação de 30 chuveiros, isso para minimizar essa falta da água do rio e garantir a segurança daqueles que possam frequentar ainda a parte de areia. Os chuveiros serão instalados aqui mesmo na praia? A proposta é sim, mas mediante uma análise e um estudo da Seminf. Ok, muito obrigado, presidente, pelas suas informações. Agora, é o seguinte, o nível do Rio Negro, de ontem para hoje, caiu 3 centímetros, né, desceu 3 centímetros e hoje está em 15 metros e 92 centímetros. E quem vai conversar conosco mais sobre essa questão, né, da vazante aí do nível do Rio Negro, é a Luna Alves, ela que é engenheira ambiental do Serviço Geológico do Brasil. A gente observava há poucos dias o nível do rio estava descendo bem mais rápido, agora, de ontem para hoje, só 3 centímetros. Por que que isso está acontecendo agora, nesse momento? Na verdade, isso é comum, né, todo ano a gente tem esse fenômeno. A gente começa quando a gente tem a época de seca, o lençol subterrâneo é que abastece o rio, então é comum a gente ter uma descida mais rápida, a princípio, depois o nível vai tendendo a se estabilizar. E a partir daí a gente tem início ao processo de cheia, para o rio retornar as cotas mais altas. Agora, a praia está interditada, pelo menos a princípio, por 45 dias. Se o rio continuar do jeito que está aí, essa descida, a previsão, de repente, de que daqui a 45 dias ele esteja até já nos 16 metros e a praia volte a ser aberta aos banhos novamente? É, a previsão, se a gente considerar os dados hidrológicos que a gente tem na nossa base de dados, é que isso continue ocorrendo antes de 45 dias. A tendência é, antes de 45 dias, a gente já ter cotas próximas a 18, 19 metros. A gente só tem que observar porque em 2014, desculpa, em 2012, a gente observou um repiquete da vazante. Então, a gente estava com valores de cota próximos a 16, o rio começou a subir e depois desceu de novo. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, porque se o rio descer de novo, a gente tem que esperar atingir uma cota de segurança entre 17, 18 ou até 19 metros. Agora, explica pra gente o porquê que é importante essa interdição e qual o perigo que representa pra população, no caso, tomar banho aí com o nível do rio abaixo de 16 metros. De repente, o que pode acontecer com o banhista que estiver tomando banho ali? A questão é a seguinte, a gente observou, desde 2012, a gente vem acompanhando a batimetria aqui da praia, e o que a gente observa é que, a partir de 16 metros, a gente tem um desnível muito abrupto da profundidade. Então, devido à construção do aterro artificial, a praia ficou com um declive muito alto, ali próximo à cota de 16 metros. Então, quando o nível do rio se aproxima de 16, a população fica mais exposta a esse desnível abrupto. Então, sempre que chegar próximo a 16, é importante a gente ter essa interdição da praia 5. Ok, muito obrigado também pelas suas informações. Então, é isso, Amaral Guzzi, você que está acompanhando o programa agora, que está em casa, a Praia da Ponta Negra, pelo menos, por enquanto, interditada por 45 dias, como eu já disse, o motivo porque o nível do Rio Negro está abaixo de 16 metros. Mas daqui a pouco nós vamos voltar, só para nós conversarmos rapidamente aqui com o tenente do Corpo de Mobeiros, Janderson Lopes, que vai explicar para a gente o porquê que é importante também as pessoas seguirem essas regras de segurança, porque, como já foi bem dito aqui pela Implurbe, será colocada ali uma proteção. No entanto, as pessoas não podem chegar próximo de lá também, não podem passar para lá. E aí o tenente vai falar para a gente o quanto isso é importante, essa consciência aí das pessoas. Amaral, volto com você daqui a pouco. Nós voltamos mais uma vez ao vivo, direto da Ponta Negra, na Zona Oeste, aqui da capital. Amaral. Obrigado, obrigado, Fred Rocha. Tem as imagens do Sidomi Matos mostrando para a gente aí o Rio Negro ainda encoberto pela fumaça, chuva chegando, talvez não chegue até a Ponta Negra, estava chovendo aqui na Zona Centro-Sul de Manaus, o vento é favorável a que a chuva chegue até aí. Por isso que o pessoal está voltando ali da areia, não sei nem se vai dar tempo do Fred Rocha entrar depois. No entanto, deixa eu falar uma coisa. A Ponta Negra, ela fica normalmente assim, do jeito que a gente está mostrando, cheia de barracas, banhistas para todos os lados, é uma animação só, é o nosso principal balneário público aqui da capital amazonense, serve a população, é claro, tem parcela da população que não respeita o meio ambiente, acaba deixando boa parte do lixo que produz ali mesmo na praia, isso é um problema sério, que precisa ser disciplinado e atacado pela prefeitura de Manaus. Mas o que a gente fala hoje é da Ponta Negra completamente vazia por conta da vazante e da interdição da praia como uma medida de segurança. Ou seja, nesse período de seca, a gente não tem só o problema do declive ali na área onde acaba a praia permanente e começa o terreno normal do Rio Negro, que pode ser uma ameaça aos banhistas, principalmente aqueles que não sabem nadar, ou que podem ser surpreendidos ali e fatalmente se afogar nas águas do Rio Negro. Mas é uma medida para evitar também que tenham outros tipos de problemas. Um deles diz respeito ao encontro com jacarés. Nós mostramos aqui em outras etapas, em outros programas, no ano passado, o aparecimento de jacarés ali na orla da Ponta Negra de Manaus. Um deles foi até capturado, levado ali para o porto do São Raimundo, e mais uma vez foi flagrado jacaré nas proximidades da Praia da Ponta Negra. Tem as imagens do jacaré aí, diretor Ivan Nascimento? Coloca na tela aí. Imagens do jacaré feitas pelo querido Francisco Carioca, lá de Presidente Figueiredo. Olha só o jacaré surfista. Nós mostramos ontem aqui no programa, estamos mostrando mais uma vez, que é para que você entenda que não é só o perigo do declive. Olha lá os banhistas saindo rapidamente da água quando avistaram o pobre do jacarezinho só de três metros, né? Como diria um amigo pescador, de um olho para o outro media três metros. Então é grande o bichão, né? Ou seja, não é que o jacaré vá atacar, mas é um risco. É um risco que se corre, além, é claro, de todos aqueles alertas que já deu para a gente aí o Fred Rocha na participação do Serviço Geológico do Brasil. Está aí o jacaré, banhista correndo, Ponta Negra interditada, o movimento de quem trabalha na Ponta Negra realmente cai bastante, porque não tem mais aquela multidão de gente que costuma ter, né? Todos os dias, aliás, Ponta Negra passou a ter um movimento intenso todos os dias e não mais, apenas só nos fins de semana. Então está aí a gente mostrando que, por conta disso, se o rio continuar baixando, à medida em que está em 45 dias, em 45 dias tudo volta ao normal. Talvez até antes, se a virada das águas se concretizar aí dentro das previsões do Serviço Geológico do Brasil. A gente também teve, infelizmente, recentemente a morte de uma criança de 12 anos e afogada também, imprudência às vezes dos pais, né? Não foi por conta da praia, não tem nada a ver com isso. mas se afogou, infelizmente, na Ponta Negra por conta da imprudência às vezes de quem deixa a criança ali e fica desatento quando vai perceber a criança desaparece, desaparece rapidamente e fatalmente morreu afogada essa criança de 12 anos. Vamos em frente com agora, ainda nesta edição, você vai acompanhar com a gente informações de polícia. Destaque que vem da Zona Leste de Manaus, uma operação na Zona Norte que terminou com a prisão de um integrante de uma facção criminosa. Ele operava o tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus, é considerado perigoso. E daqui a pouco você vai entender como aconteceu essa prisão. Com ele, a polícia ainda encontrou grande quantidade de drogas, inclusive entorpecente assim, olha, preparado para ser entregue, entorpecente embalado no ponto de ser entregue. Era dessa forma que ele ganhava vida, uma forma criminosa. O resultado é que ele foi preso depois de dois meses de investigação e o Agora Conta os Detalhes daqui a pouco e também. Nós vamos mostrar para você. Olha aí como é que se comporta, né? Nem parece que foi preso. Volta de novo essa imagem aí, diretor. Não tinha visto essa imagem. Esse aqui é conhecido como porquinho. O apelido dele é porquinho. E o porquinho está assim, rapaz. Olha aí. Está sorrindo. Como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Esses três que a gente vai mostrar aqui na tela para você participaram de um crime brutal. Mataram um homem a facadas na zona oeste de Manaus. Olha o Kiko aí. Ah, preocupado, Kiko. Coloca o que disse aqui. O autor do crime, o líder do crime, o autor das facadas, que é esse que está aqui no meio, conhecido como Baleado. Baleado. Solta aí o que diz o Baleado. Eduardo, quem foi que planejou esse assassinato lá do senhor Holandejo? Foi eu. Quantas facadas tu deu nele? Mais oito, nove. Oito, nove facadas? Deu mais oito, nove. Como é que vocês fizeram para pegar ele? Deu mais oito, nove facadas nele. É desse jeito que eu faço e está aí. No fim de tudo isso, não vou estragar a surpresa não, mas você vai ver que tem muito mais cara de pau do que essa que a gente viu aqui, como por exemplo o porquinho rindo, rapaz. Coloca de novo a imagem dele, rindo como se nada tivesse acontecido. Tirou a vida de um cidadão de bem, de uma pessoa honesta, de um pai de família. Mas está rindo como se nada foi normal. Tudo isso por R$ 250,00. É o preço de uma vida. R$ 250,00. São 11 horas e 50 minutos. Você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade, ainda nesta edição também vai acompanhar informações que vem direto de Presidente Figueiredo. Coloca na tela as imagens de como está a situação da época mais seca do ano nas proximidades do município e nas áreas que são afetadas diretamente pela abertura das comportas da hidrelétrica de Balbina. Olha só como é que está a situação das plantações de banana, a produção de farinha, como a gente mostra aí nas imagens, as criações, todo mundo passando por uma situação complicadíssima nesse período ali em Presidente Figueiredo. Isso e muito mais nesta edição do programa. Agora são 11 horas e 51 minutos. Está chegando mais uma dica na tela para você. Confira o recado da Marcia Lasmar. Deixa comigo, Amaral. Com que corpo você quer chegar ao próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos, comprimidos associado ao Lipomax Shake. Substitui a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado. Emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, substitui até uma refeição ao dia e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe em Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax. Você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado. 11 horas e 52 minutos. Já, já, depois do intervalo, tem informações direto de Parintins, um incêndio florestal que tirou a paz de moradores de um bairro ali de Parintins. Você observa aí nas fotografias. É muito fogo, deu trabalho e depois do intervalo a gente conta essa história para você. Fique ligado com a gente. 11h53, este é o Agora, o programa da sua comunidade. A gente vai e volta rapidinho. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí